E aí 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 Nossa Nossa que preguiça Já de manhã será Ai De manhã Nossa já amanheceu Ai 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 meu dedo Ai Já vi que o dia promete hoje né Já vi O que que foi Que que foi Oh isso é jeito de falar com seu pai menino Eita Foi mal pai, desculpa, bom dia pro senhor Ah bom dia também Como é que tá indo aí É Tá indo bem né Tá sendo meio difícil né A gente não é acostumado ainda mas É eu tô percebendo que tá difícil hoje né E o senhor e a mamãe como é que tá É estamos indo bem A sua mãe está preocupada com uma coisa Que coisa é essa de canal no Youtube Ih é tudo ideia do Jack Liga pra ele E você deixou ele fazer assim de boa Mas eu ia falar o que pra ele falar Não, não faça isso Ele falou que eu não mando nele Você é o mais velho Você manda nele Mas ele falou que eu não mando Diga a ele da próxima vez que você está mandando Tá Tá bom então né Eu falo sim Ok Voltando completamente de assunto Como é que tá indo aí Ah pai e meu carro vem quando Seu carro Seu carro Ué Você quer falar de carro quando eu tô querendo falar de colégio Como é que está indo Primeiras notas É Co Co Colégio Aula Professor isso Eu não acredito É Então a gente O que que eu disse pra você é A gente se mudou duas semanas só O que que eu disse para você Assim que chegasse Arranjasse logo o colégio e a faculdade Arranjem logo o colégio Ou os dois voltam para casa Entendeu Ei Sim Sim senhor Entendi É bom agir mesmo Tá bom Estou falando sério Tá bom eu vou agora eu sei onde tem Eu vi Na verdade eu tava dando uma volta ontem né Porque seu filho Jack Só gosta de aprontar aqui nessa cidade Eu tenho que né Tentar não fazer ele aprontar tanto Ele já brigou na rua Tá Já brigou Ele já brigou E você não me avisou isso antes Se apaixonou Se apaixonou A menina foi embora Deixou ele sozinho aqui Tá ligado Então ferrou E é isso que acontece Mas eu vou procurar Pode deixar comigo Ah bom mesmo E meu carro Até mais filho Dá um abraço no Jack E meu carro Do seu carro Vai sair assim que sair a primeira nota boa Eita Tá bom Tá bom Dá um abraço no Jack por mim Tchau Tchau pai Bom dia Ai 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 Ué cadê o Jack O que será que ele tá fazendo Será que ele tá aqui Ué Será que o Jack tá aqui Hã Tá dormindo Rápido devagarzinho Hã Hã Oi Jack Ai 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 Que que foi cara Cara do céu Véio Hoje é segunda feira mano Ah Hoje é segunda feira Sim O que é que tem Adivinha com o que que eu tava falando agora Hã Não sei Pai Sério O pai ligou Ligou Ah e o que ele disse O que ele disse Primeiro ele falou que eu mando em você Como assim Pode ligar pra ele Vai muito mandar em mim Ligue pra ele e pergunte depois Ele só mandou avisar Eu só tô passando o recado Ixi Me dei mal O que mais ele disse E que história é essa de canal no Youtube E a mãe não tá gostando disso Como a mãe não tá gostando disso Ela sempre me apoiou em tudo que eu fazia Ah mas ela não tá Ela não tá gostando disso Entenda Cacios Entendeu Só isso E também disse que ele quer pra gente procurar uma escola pra você Uma faculdade pra mim Uma escola Não 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 Deixa eu achar o número do pai aqui Não 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 Legal é Começou a chover Ô dia legal hein Tá chovendo aí Mas será que é só uma nuvem passageira? Acho que deve ser Tomara Porque Não 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 liga pro pai não Tá bom eu vou pro colégio Você não terminou ainda Mas por que ir pro colégio Você não terminou ainda Você tava Esse ano você começa no terceiro Mas o colégio é chato O colégio não é chato É isso que vai ser seu futuro Você tem que estudar Conhecimento é a única coisa que você vai conseguir adquirir De bom, assim, que você pode levar pro resto da sua vida Hum, tá bom Tem que estudar Por que toda adulta tem que ser assim? Eu sou adulta Estou chamando de velho, moleque, quer apanhar? Não, não, não estou chamando de velho, só estou chamando de não novo Volta aqui Não, não, eu estou brincando Eu estou brincando, eu estou brincando Você pisou na minha mesa de centro De novo Você está querendo me bater, quer que eu faço o que? E deixou a luz do bairro acesa de novo Não é você que paga as contas de luz, não, moleque Mas mal, eu estou esquecendo Eu só tenho O Anísio tem que comprar um cofre Pra guardar esse dinheiro, porque eu não quero ficar andando Com dinheiro, você comprou já? Não, eu ainda não comprei, não Você poderia comprar? Vamos usar esse armário aqui, por enquanto Cadê a cama do coisa lá? Do Jonas? Se eu disser que eu joguei Se eu disser que eu joguei fora por conta própria Você me bateria? Não Não? Ah, então não está tudo de boa Vou guardar o dinheiro aqui Ok Porque daí quando precisar você pega Vou deixar no seu quarto já que o canal é seu Ali é a maioria dos frutas do canal mesmo Tá, então eu vou dar uma pesquisada ali na internet Onde é que tem um colégio, uma faculdade próxima daqui Daí a gente vai lá, porque o pai está bravo Tá, ok E eu gritei com ele também Ele quase me... Sério? Eu bati o dedinho nessa quina dessa cama Que não gosta de mim Oh, ai E olha essa churra Tá me dando um sono olhando essa churra Ele vai me dar um carro também Sério? Sério Ó, que massa Eu vou procurar aqui na internet Onde é que tem uma faculdade perto, tá ligado? Daí eu já ligo pra lá Falo com o diretor da sua escola E com o reitor da minha Que eu acho que vai ser na mesma pessoa Que eu fiquei sabendo que tem um colégio Que é meio que uma faculdade de um lado E um colégio do outro, tá ligado? Hum, que massa Mas eu vou lá, beleza? Então já vem, rapidão Beleza Tá Ô, Jack O que é? Já descobriu, né, que é A escola, a faculdade Os dois juntos Ah Bora lá agora E onde é? Bora lá antes que o pai comece a brigar comigo Hum, tá ok E aí, porteiro, tudo bem? Boa tarde Ih Não vou falar Não vou falar Eu vou acabar dizendo Você fechou a porta de casa? Fechei Beleza, bora Ô, eu tô com a minha credencial aqui ainda, sabia? Eu nunca solto minha credencial Ah, tem que acontecer logo esse evento ali, ó Nossa, ainda tá tapando essa rua A rua, a rua do... Não A rua do evento do YouTube É, do evento, do evento É isso que eu tô pensando Você postou a vídeo hoje? Postei, 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 postei Na verdade vai sair daqui a pouco Se ele soubesse que a Nath morava ali atrás Oi? Não, não, é Ali atrás, aquela O evento vai ser ali Vai ser bem legal Ah, sim Então a escola, eu fiquei sabendo que era por aqui Por aqui? Por baixo disso daqui? Não, era pra seguir aqui Aqui, ó Aqui, a escola Aqui, ó Nossa, bem perto de casa Dá pra vir andando É Cansa um pouco, mas... É que a gente não tem carro de qualquer forma Se não vir andando, não vir, não vir o quê? Voando Ah, mas o pai vai comprar É, mas até ele comprar Eu também tenho que tirar a carteira ainda Ó, ó Olha, o ponto de ônibus Tem um ponto de ônibus aqui É bom também, isso Vamos Ótimo, agora eu só volto a achar um ponto de ônibus Não, toma a sala de aula Mas tá trancado Aí, eu tô chegando Ah, eu fiquei sabendo que as aulas começam amanhã Amanhã? A sala do diretor Diretor Orlando Silva Tá rolando Será que o Bikê tá aí dentro? Quieto, quieto Não fala nada Ah, quem é? Com licença, a gente pode entrar? É sobre... É respeito da matrícula? Por favor, entre Obrigado Vai, Jack, entra Olá Olá, bom dia Bom dia não, boa tarde Nossa, até meio perdido no tempo Boa tarde Então, eu queria falar sobre respeito da matrícula pro meu irmão no ensino médio, né? Do terceiro ano E eu pra faculdade de direito Ah, pro seu irmão é mais simples Porque as aulas já começam amanhã A gente pode resolver a matrícula dele hoje Jack, para, deixa aí, Jack Ô moço, não tem nenhum Harry Potter aqui não? Só tem esse tal de Vade Mercury ou sei lá o que das contas Jack, vai pra lá Ah, ô ô, deixa eu pelo menos guardar o livro Para de mexer nas coisas Aqui seria meu local de trabalho, então só tem meus livros da faculdade Um, dois, três, quatro Tá com o teu dinheiro, dá que se eu goste de dinheiro Não, é o meu dinheiro, uai Ah, você não guardou lá? Não, eu esqueci de guardar, me desculpa Tá uma discussão meio meio familiar aqui Ah, ok Tá, então, e pra mim, pra faculdade de direito Eu sei que eu tenho que fazer uma prova Mas eu sei que o vestibular já acabou Tem como fazer um agendado? Então, a prova, o último dia pra fazer ela é hoje Eu poderia resolver isso pra você hoje Porque é sorte sua que eu me informei direito e gosto bastante dessa área Nossa, obrigado então, muito obrigado mesmo Mas, pelo que eu estou vendo aqui é uma faculdade pública, né? Sim, aí você não vai pagar nenhuma mensalidade Só com os materiais mesmo Ah, não, tudo bem, então Então, eu posso ir pro... Jack! Ah, meu Deus do céu O que? Sai daqui! Vocês são legais Calma! Não, só... Eu só tenho uma pergunta Seu diretor Orlando É, uma pergunta Por que você tem um quadro do Pinóquio? Ai, meu Deus do céu Que noro... Ah, isso é cultura barroca Não é o Pinóquio Espera lá fora, vai Ah, por que? Vai lá pra fora, vai! Ah, por que? Não... Então, eu posso fazer hoje, então? Pode Ah, tem até aqui uma prova Deixa eu pegar aqui A gaveta Ah, tá Ah, a mesa então Aqui Aqui Só a prova Ah, beleza Ah, tá Você pode fazer aqui na sala do lado Aqui a sala do lado? Isso Tá bom, então Eu já venho trazer pro senhor, então, tá? Tá Mas é o senhor mesmo que vai corrigir? Não, é o mesmo, é o mesmo Ah, beleza, então E aí, Jack? Jack! Levanta! Ah, 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 ah O que foi? Eu vou fazer a prova Ah, a prova? Mas já? Aham, já, já E eu? Você já tá matriculado Ah, eu já tô matriculado? E onde vai ser a mensagem? Não, ainda não, ainda não Começa amanhã Ah, amanhã? Eu vou lá, beleza? Ah, eu vou pra casa, cara Não, não, não Fica aqui, fica aqui me esperando Alô, vai sair daqui Ah, ah, ah Fala com o diretor Fala lá Ô, diretor Ô, diretor Quem é pro senhor dar uma olhadinha no meu irmão? Ah, deixa ele sentado aqui Fica sentado mexendo no celular Olha só, olha só Eu disse que tinha um menino vomitando E precisava da ajuda dele pra levá-lo pra casa Agora eu tô mexendo no computador dele Você passou Minecraft no PC dele? O que? Eu tava entediado Ah, meu Deus Cadê? Olha os vídeos do Residente Ô, diretor Diretor Eu... Eu... Que... Que houve, diretor? Seu irmão Ah, é, é Então, eu terminei a prova Então vamos lá pro senhor corrigir Vamos Tá Uhul Uhul, chuva de papel Chuva de papel Ah, ah Chuva de papel Ah, ah Oh Ah Oi, diretor Orlando Juta esses papel agora Antes que eu ligue pro pai Tá, tá, tô juntando Tô juntando Tô juntando Tô juntando Tô juntando Aqui É, peguei tudo Peguei tudo Devolve pra ele Tá bom Aqui Jack Acabei de olho no seu irmão Você baixou o Minecraft no PSA do diretor Tava entediado O Residente parou de colocar os vídeos Ô, diretor, olha ali, diretor Olha ali, olha ali, diretor Ali um negócio ali Deixa eu apagar isso aqui Não, não, não Nada, não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Oi Ok, eu vou corrigir a sua prova Espere um Corrigir a prova aqui, ó Tá Vamos lá, Jack Vem Tá Tchau, diretor Orlando Já tá aprontando Cara, eu tava entediado O Residente esqueceu de postar o vídeo Quando terminar a chama, tá Tudo bem Bora Você tá O que que você fez? O Residente esqueceu de postar o vídeo, velho Eu fiquei entediado Olha aí, sala, que legal Mas ele falou que ele vai trocar essas mesas Vai? Uhum Mas essa parece ser tão bacana Deixa eu trancar Tô trancado Não, não, não Não, não E destranca E destranca Eu vou chamar o diretor Tchau Vou chamar o diretor Eu tava pela escola hoje E eu deixei aberto Nossa, que estranho É porque eu pensei que tinha visto uma chave ali Mas não era não E eu tava te zoando Você ficou preso por nada Tava aberto a porta Tava aberto a porta toda não E eu terminei de corrigir a sua prova Terminou então? Vamos Jack, fica lá fora Não, o vulgar não Não, o vulgar não possa entrar Não, fica aí Fala Então, você tinha acertado 90% das questões pra passar Eu tava analisando a sua prova e tudo mais E você conseguiu passar Você acertou 91% Ai meu Deus, consegui Ai meu Deus Obrigado Então, quando que eu começo? Amanhã junto com ele? É, amanhã Eu vou Colocar Com a inscrição pra vocês dois E você me traz amanhã Amanhã? Tá, me dá então Que eu trago Então amanhã a gente já pode vir para a aula Pode sim Tá bom então Tá bom então Obrigado então Boa tarde aí, seu diretor Muito obrigado Boa tarde E fique de ordem no seu irmão, por favor O que você tá dançando? Eu tô ouvindo música, cara Vamos embora Dá tchau pro diretor Tchau, diretor Orlando Na próxima vez traz um mic Pra ficar mais engraçado Ai meu Deus Ai meu Deus Esse moleque Muito bem que esse moleque vai ser suspenso Vamos Então amanhã que já tem aula Ah, já tem aula Amanhã Então a gente tem que Eu vou sair pra comprar os seus materiais Ou acho que eu vou comprar pela internet Não sei Ah, eu vou pra casa Tô cansado Você que sabe Eu vou Eu vou comprar os seus materiais Vamos Eu peço pela internet Daí já Eu conheço um amigo meu Que ele tem uma loja aqui na cidade De materiais Escolares Eu vou dormir Também tô cansado Acordei cedo hoje Você me acordou Claro né O pai me ligou É, tem esse fato Mas você me acordou Meu jeito Ah, você tem que ligar pro pai Tá Tá, tá bom Eu ligo pro pai Antes de dormir O que você tá falando sozinho Cara Não, esse prédio É, ele é bonito Mas você tem que parar de falar sozinho Cara Parece maluco Eu também quero esquecer Eu também quero esquecer o do Natal Mais aqui Daí você já se organiza A gente já vai dormir Mas não durma ainda Tá Não vou dormir não Entendeu? Se não eu vou ligar Se não eu vou ligar pra mãe 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 Tá, tá Vou ligar pra pai aqui Tá bom Vamos ligar lá Beleza, beleza Já chegou então aqui? Valeu Vou lá pegar com o porteiro Então, beleza? Valeu, parça É nóis Vai falar com o Jack Falar que o nosso material já chegou Né, tem que dormir Seu que a mãe tem ó De novo Meio que f... Ah Ai Ai Eu falei pra você Que não era pra você dormir Ai Vai precisar me dar um soco desse Tá Já ligou pro pai? Já, já Já falei com ele Só que parece que eu dormi Viu, viu? Viu, ele falou Que sou eu que mando Eu, na verdade Esqueci de falar sobre isso Tá chover Tá chover Legal, começou a chover E dia legal Né Então, amanhã começa as aulas Se precisar de dinheiro Você pode pegar ali Do meu dinheiro Pro lanche Tá Não pega muito Porque a gente não tem Muito dinheiro ainda Não, fica tranquilo Só uns 250 Que sabe Você vai comprar o que? Uma coxinha Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Que louco Fala aí, porteiro Deixa eu mexer Nas caixas de correio aqui Tá Caraca, hein Que chuva é essa? Porteiro Se você não for embora Você vai pegar uma chuva Olha Monstruosa Boa Boa Não Tá Então Tá aqui Seu caderno Esqueci de pedir Sua mochila Deixa eu ligar Não, tem problema Não, vou usar o da câmera mesmo E não vai gravar vlog Você fazendo isso Não vai entrar nunca Como é que você Ainda tem coragem De falar comigo Eu quero saber Como é que você Tem coragem De fazer isso Comigo Falou com o pai, né? Falei, falei Você não falou Ah, ele não falou Que o senhor Mas eu ligo pra ele Perguntando de certeza Vamos dormir Eu vou escovar o dente Apague as luzes da casa Porque quem paga essas luzes Só eu E o senhor Não anda apagando as luzes Da casa Não, eu apago sim Apaga nada Semana passada Eu apaguei Eu esqueci uma, ligada E nada Ah, pode entrar Eu tô escovando o dente E nada De ficar jogando Com o computador Até de madrugada Tá, tá Porque amanhã Você sabe qual Você tem que acordar amanhã? Ah Seis e meia Seis? E meia Seis? E meia Eu mal acordo o oito Já pensando em dormir Vai Vai no banheiro, vai Deixa eu enxaguar a minha boca Ah, tá, desculpa Vai no banheiro Toma seu banho Ah, banho eu tomo amanhã Pra ficar cheirosinho Tá bom, então Vai Tá bom Apagou Não, apagou Volta aqui Não, não, não Tá, tá, tá Volta aqui E apaga aquela luz E agora volta aqui Não, não, não Não, não Volta aqui Não, não E agora Tá chovendo Tá chovendo Molhou um pouco Da minha manga Não, vou ficar aqui Do lá e fora Quer que eu ligue pro pai Tá frio Eu vou entrar Tá bom então Cadê o número do pai Não, não, não Já entrei Já entrei Oi, oi, oi Você vai acordar no horário? Vou, vou sim Vou colocar despertador aqui Posso colocar o rock Já estão gravados Beleza Já estão editados No seu computador E um já botei pra enviar No seu E o outro Tá no meu Ah, ok Beleza Eu vou Eu vou colocar meu celular Aqui Põe pra carregar Mas eu vou colocar Um rock pesado Porque senão Eu não acordo não Viu? Eu vou acordar antes Eu te acordo Eu vou colocar o meu aqui Pra despertar, tá bom? Ah, beleza Beleza Vamos dormir aqui Boa noite Boa noite, Jack Boa noite